Senhoras e senhores, já deixo aqui meu apoio à moção. Eu sei da importância que tem para vocês o esporte também, o SOCAC também. E a gente vê o discurso que o PT traz sempre, essa casa. E a gente sabe que em todos os países que o PT domina, eles tiram a arma da população. PT, que eu digo não, a esquerda, desculpa. A esquerda socialista domina, eles tiram o armamento da população. E a população fica sem saber o que fazer para conseguir tomar de volta os seus direitos. Eles perdem todos os direitos. A gente vê na Venezuela, a gente vê em Cuba. É normal isso. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é assim, para adquirir uma arma, a pessoa tem que ter ficha limpa. Intercedentes criminais não pode ter. Então, eu não entendo o cidadão normal que não teve a sua vida regressa fazendo besteiras, assaltando pessoas, roubando. Esse pode ter, ele pode ter a sua arma. Ele vai responder a um teste psicológico, que não é qualquer pessoa que tem problema, que vai poder adquirir uma arma, porque o teste psicológico vai afirmar que a pessoa tem condições de portar uma arma. Ele tem que fazer um teste de tiro, que é um teste difícil, que mostra a sua habilidade em desenvolver o tiro. E armas se compram em lojas que estão credenciadas. A gente vê que, normalmente, o bandido tem arma raspada, arma fria, contrabandeada. E ele não compra nessas lojas, porque para comprar uma arma, você tem que ter uma série de documentos exigidos da legislação. Então, a gente sabe que vocês que são atiradores, e tem como esporte isso, precisam ter o porte de armas também, porque se você tiver a arma, como era uma vez, guardada dentro de uma maleta no carro, transportando ela, e chegar alguém mal intencionado para assaltar, para roubar a sua arma, se você não tiver ela amuniciada e pronta para uma pronta resposta, a pessoa vai matar você. Então, a gente sabe que, no Brasil, existem injustiças da época, que eram governados por pessoas que não tinham interesse da população estar armada, que hoje a gente tem que mudá-las. Então, a gente tem que melhorar isso. Então, meu apoio total a vocês são CACs. Eu também tenho credencial de CAC. Eu estou tentando, até na Polícia Federal, eu tenho uma arma registrada na Federal, estou tentando o porte, já me negaram duas vezes, porque discricionário devia ser por... devia ser todo mundo ter o direito, mas, conforme a nossa legislação, não é assim. Então, meu apoio total a vocês. Se precisarem, a gente sempre estará disposto a ajudá-los. Muito obrigado. Obrigado.